E aí galera, começando mais um episódio de Ark, e eu trouxe meu Carnotauro pra cá. Aquele Pteranodonte que eu peguei, eu tinha parado com ele lá em cima da pedra no episódio anterior, né pessoal? Então, acabou dando alguns probleminhas, eu acabei perdendo ele. Na verdade ele tá mais ou menos aqui nessa selva, ó. Não sei o que eu fui fazer, mano. Eu sei que eu entrei ali. Na hora que eu pousei, veio alguns Trodontos e começaram a bater nele, e eu acho que ele deve ter morrido, tá? Aí eu pensei, bom, eu vou lá pegar o meu Carnotauro. Tirei ele do agressivo, coloquei ele no passivo, coloquei a cela de novo, e agora eu tô precisando de mais um Pteranodonte. E aqui pessoal, olha só. Eu tô vendo, tem um level 30, mas calma, eu tinha visto um. Quero um level pouquinho mais alto. Acho que era level 90, ou level 100 um pouquinho, peraí. Cara, ah, tá ali atrás da pedra, ó. Deixa eu ver o level desse daqui. Cara, level 105. Vamos pegar esse aqui, então. Esse aqui, eu vou domesticar, vai ser bem melhor do que o outro. O outro era um level bem baixo, né? Cara, só que esse aqui, eu vou tentar domesticar ele com carne prime. Pronto. Ah, e mais uma coisa, galera. Eu descobri como é que eu faço pra alterar o nível dos dinossauros no mapa, né? Então eu tive que usar um comando lá no bloco de notas. Deixa eu só procurar uma carne prime aqui rapidinho. Cara, eu acho que vai ser difícil eu encontrar, mano. O bom era eu encontrar um Megalodonte, né? Acho que não vai ter Megalodonte por aqui, não. Então, eu fui lá nos arquivos, editei uma linha de comando, coloquei Override Difficulty. E alterei do valor 1 pra 15. Então a gente pode encontrar até dinossauros muito mais fortes do que o padrão do jogo, tá, galera? Porra, tinha um Megalodonte lá na frente, mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar logo a carne nesse. Vou pegar uma carne simples mesmo, cara. Eu preciso começar a fazer ração. Aí, ó. Colocar essa carne. Colocar um pouco de narcótico. Vou precisar fazer a cela de novo, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma carne de Megalodonte. Uma prime, sei lá. Aqui pra frente. Vamos ver. O ideal era um Megalodonte, tá? Vou deixar aqui o meu Carnotauro recuperando a estamina. Porra. O que é isso aqui? Piranha? Ah, não. Pensei que era uma piranha. Ó, lá na frente tem um Megalodonte. Só que eu acho que eu não consigo lurar ele pra cá. Acho que até eu chegar com ele aqui, Eu já domestiquei o Peter Anondonte. Mas enfim, galera. Vamos dar aqui dois pontos de vida. Um de dano de combate. E eu fiz alguns ajustes a mais no servidor, né? Assim como vocês podem perceber. O nível dos dinossauros. A gente pode encontrar nível bem mais alto. Inclusive, acho que a gente pode encontrar até... Sei lá. Nível 200. 250. Sei lá. Mas provavelmente deve ser bem difícil de encontrar. Ó, tem mais um Peter Anondonte ali, ó. Deixa eu ver o level. Ah, level 60. Bom, level 60 não é muito útil. A gente já tem esse daqui. Level 105, mano. Cara, eu vou fazer ele comer mais um narcótico. Mais dois, na verdade. E vou tentar ir atrás dessa carne de Megalodonte. Acho que dá tempo. Ele tá lá pra frente, ó. Vamos fazer isso mesmo. Olha ali, ó. Um parasauro... Um tech parasauro quase branco. Ó, o Megalodonte tá lá, cara. Pô, se eu tivesse alguma arma... Que alcançasse nele... Ó, ele bugou. Só tem ele? Pô, era bom se tivesse mais algum, né? O ruim, cara, é que eu... Meu, eu tenho que nadar muito pra conseguir lugar ele. Será que eu consigo tacar uma flecha nele? Embaixo d'água, não. O flecha não pega. Ó, acho que ele tá vindo, hein? Sim, ele tá vindo na minha direção. Vamos nadar. Ai, meu Deus. Vai, rápido, rápido, rápido. Ui, pensei que era mais um. Tá chegando. Nossa! Aí, vai pegar. Ó, acho que ele não me acertou. Acertou agora. Ainda bem que eu tenho bastante vida. Pronto, agora vem com o Karno. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Beleza, agora sim. Vou conseguir uma Prime. Isso se o Karnotauro conseguir matar, né? Se tiver estamina suficiente. Karnotauro aquático. Ih, tá acabando a estamina. Tá acabando o oxigênio também. Deixa eu tentar sair da água. Aí. Deixa ele embaixo pra lurar ele. Cara, ele tá fugindo. Lá vem. Não. Olha, acho que ele vai bugar lá, ó. Aí, ele tá vindo, acho. Vamos pegar o Karnotauro de novo. Vamos lá enfrentar esse Megalodonte. Vem, vem. Ah, cara. Acho que ele vai bugar, hein. Do jeito que ele tá nadando ali, ele vai bugar. Logo, logo ele vai... Ó, aqui tá bom. Ele já tava vermelho. Daqui a pouco ele vai morrer. Ai, cara. Desbugou. Aí, matei o Megalodonte. Peguei carne de peixe. Agora tem que ir rapidinho naquele... Naquele pteranodonte. Deixa eu sair daqui do Karnotauro. Vou chamar ele pra me seguir. Acho que vai ser mais rápido. Vem, Karnotauro. Vamos, rápido, rápido. Beleza. Putz, será que é esse que tá voando ali, mano? Acho que não, hein. Acho que esse ali é o level 30, level 60. Tá, aquele lá tava deitado por aqui. Não. Mais pra frente. Deixa eu ver. Cadê ele? Ah, será que ele levantou? Ah, ele tá aqui, ó. Ah, já tá quase domesticando. Cadê a Prime? Ah, ele não dropa o Prime? Ah, ele não dropa o Prime? Pensei que o Megalodonte dava a Prime. Bom, mas essa carne aqui já é melhor, né? Ele já gosta mais. Vamos ver se altera alguma coisa nos levels. Mais 52 levels. É, Prime não veio. Só carne de peixe. Então eu vou colocar essas aqui pra cozinhar. Fica aí, Karnotauro. Já volto. E na verdade, tô com fome também. Aí. Ó, tem um Parasauro ali, ó. Vamos ver qual é o level dele? Porque agora os dinossauros que vão ficar spawnando já vão ter um level um pouco maior. 180, olha só. Porra. Acho que eu exagerei um pouquinho lá na XP. O que que eu ia colocar aqui? Ah, vamos colocar a carne pra assar. Carne de peixe. Pegar esse carvão aqui, guardar. As outras carnes de peixe vamos guardar também. E vamos assar aquela lá. Sem madeiras. Vamos lá no nosso Piteranodonte. Aí depois a gente vai atrás de um Margentavis. Talvez a gente consiga um Margentavis level bem alto. Pra fazer aqui a nossa base. Mas o problema é que agora eu acho que eu exagerei um pouquinho no level das criaturas. Parasauro level 180. Qualquer coisa eu vou lá e altero um pouco de novo. Esse aqui, ó. Que level que ele era? 105. Ele vai ganhar mais 52 levels. Se eu ver que tá muito exagerado assim o level dos dinossauros. Aí eu altero. Eu coloquei 15 vezes mais do que o padrão. Aí eu coloco até 5 vezes. Sei lá. Ou eu deixo o padrão mesmo. Tem um Piteranodonte ali. Vamos esperar. Daqui a pouco a gente já consegue domesticar ele. Ele tá quase acordando. Mas acho que eu vou conseguir domesticar ele antes de acordar. Ah, vamos preparar a sela então. Sela de Piteranodonte. O que a gente precisa? Kitina e queratina. Couro e fibra. Cara, Kitina e queratina. Eu tinha pego algumas, né? O problema é que aquele meu outro Piteranodonte ou morreu ou ele tá lá no meio do mato. Deixa eu ver se eu guardei algumas Kitina e queratina. Pra cá. Ah, eu tenho aqui, ó. Ixi, eu acho que ele tá levando dano. Pera aí. Deixa eu dar uma resinha. Aí. Kitina e queratina. O que eu preciso mais? Piteranodonte. Ah, fibra e couro. Fibra, falta só mais um pouquinho. Não tenho aqui. Opa, tem couro aqui. Couro, beleza. E fibra deve ter um pouco aqui também. Acho que agora a gente já pode fazer. Piteira, não. Falta couro. Pronto. Aí, conseguimos fabricar. Vamos lá dar uma olhada nele agora. Só que eu vou de pé. Vou deixar o... Ó, ele já tá de pé lá, ó. Vamos deixar o Carnotauro aqui. Vamos colocar a cela lá no nosso Piteranodonte. E vamos ver com quais status que ele veio. Ó, 156. Tá bom, né? Pô. De início tá ótimo. Vamos colocar isso aqui. Veio com bastante estamina. E um peso razoável. Vamos colocar mais estamina nele. E vamos deixar algumas flechas sedativas lá na base. Aí. Cara, tá muito quente aqui. Vamos deixar pelo menos umas... 160 e poucas. Tá. Esse aqui eu vou deixar também. Flecha. Acho que é isso, galera. Vamos só pegar um pouquinho de carne assada. Carne de peixe assada. Essas aqui eu já deixo aqui também. E agora vamos sair logo dessa região porque tá muito quente. Tá. Vamos dar uma olhada. Naquela nossa trap que a gente tinha feito lá embaixo. Vamos só dar uma olhada no level das criaturas, né? Pra ver se eu não exagerei muito nas configurações. Deixa eu ver o level aqui da Carbonemys. Meu, 255. Eu acho que eu exagerei, tá, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu ver. 15. Mas é que tá variando muito. Tem level 15, tem 255. Deixa eu ver o level dessa. Olha, ela deixou um ovo. Cara, level 180, mano. Se eu pegar esse ovo aqui vai dar problema, hein? Vamos ver o level desse outro trike. Até então, o mais forte era 255. Opa. 165. É, realmente o level das criaturas estão bem alto. Tá bem alto. Vamos dar uma olhada nesse espiteiro no Dante. Deixa eu ver. Ah, esse ali vazou já. Extract 105. 255. Bom. Acho que 255 é o level máximo que eu encontrei até agora. Ó, esse ali acabou de pousar. Vamos ver o level dele. 455. Vamos só distribuir um pouquinho mais de status nesse daqui. Colocar mais estamina. Estamina. Estou achando. Ele está com pouca estamina. Eu achei que ele deveria ter mais estamina. Vamos dar uma olhada nesse drop ali da frente, ó. Para ver se tem coisa boa. Aqui em cima tem mais dois strikes. Ó, um dropzinho roxo. Não sei se eu posso pegar. Não lembro como é que é a questão dos levels. E aqui tem uma areazinha bem legal. Ah, não é roxo. É branco. Ah, vamos alterar. Esse aqui para passivo. Aí. Pronto. Vamos pegar aqui esse drop. Ah, cara. Só coisa ruim. Vamos jogar tudo fora. É que o drop branco realmente é ruim, né? Vamos ver se a gente encontra algum carnotauro. Algum bicho bom aí para a gente estar domesticando. Olha, ali tem um crocodilão. Só que eu já tenho, né? Baryonyx. Nossa, a trap está mais ou menos para cá. Espera aí. Cara, acho que eu estou perdido. Acho que não é para cá, não. Ou é? Ah, é sim. Tá, ali na frente está a trap. Então vamos tentar lurar algum bicho. Só que ela não é minha. Então eu não vou conseguir construir as outras paredes. Olha lá na frente tem um dinossauro. Ele parece ser carnívoro. Acho que vocês não conseguem ver. Eu vou lá lurar ele. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de estamina. Vou tentar lurar ele. Ah, é um dilofossauro. Tem um outro. O que é isso daqui da frente? Eu vi, mano. Aqui para dentro tinha um... Tem um dinossauro. Ah, ali, ó. É um... É um raptor. Olha lá. Lá na frente tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que é o Baryonyx. Daquele meu outro personagem que eu tinha antes. É. Peraí, ele está brigando. Nossa. Batei o raptor da 905. Ih, o Baryonyx está me atacando. Deixa eu só vir mais para cá. Mais na direção da trap. E eu vou tentar lurar algum bicho para tentar domesticar. Ah, preciso tomar água também. Vamos parar logo aqui, ó. Vou tomar uma água. Aí. Vou colocar mais um pouquinho de estamina. Nossa, agora dá para pegar bastante estamina. Ui. Levei uma porradinha. Tinha alguns dinossauros por aqui, né? Ah, estão ali, ó. Ai, ai. Que leve que são esses crocodilos. Será que vale a pena domesticar? Ah, eles estão tentando caçar o sapo. Então, vamos andar um pouquinho mais. Vamos dar mais uma exploradinha. Mas, a princípio, eu acho que eu vou alterar aquele valor que eu coloquei. Porque os dinossauros estão em um level muito alto. Deixa eu ver. Aí isso vai ficar meio desbalanceado a hora que eu domesticar algum dinossauro. Ó, 285. Deixa eu ver o level desse. 30. É, tem bastante diferença de level. Vamos pesquisar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto para a base. Ó, tem mais um parasauro. Cara, eu vou tentar matar um parasauro. Level alto desses. Para ver quanto de XP. Que esse Peter and the Dolce vai ganhar. Vamos ver o level desses parasauro. 45. Olha, eu vou matar esse level 45. Deixa eu ver o level daquele. 30. Olha, ele está me atacando. Ah, não. É que tem um Raptor ali também. Ó, agora eu vou matar o Raptor. Cara, a gente tinha visto esse Raptor. E agora eu perdi o parasauro. Espera aí. Para onde que ele correu? Ó, tem um parasauro level 45 aqui. Vamos matar ele. Vamos ver se tem mais algum. Cara, o bom era matar um level 200 e pouco, né? Só para ver quanto de XP eu vou ganhar. Vou pausar aqui. Pausar não, pousar. E aqui, ó. Geralmente é o respawn inicial. Que a galera geralmente começa aqui, né? Então vamos dar uma olhada. Geralmente tem espinossauro por aqui. Às vezes tem baryonyx. Deixa eu ver se a gente encontra... Ó, um espinossauro lá. Nem vou chegar muito perto dele, não. Tem umas carbonemes. Vamos dar uma olhada no level dessas carbonemes também. Level 30. E essa aqui, que level é? Cara, 285. Essa aí. Vamos matar ela. E vamos ver quantos levels a gente vai conseguir nesse Pteranodonte. Cara, eu acho que vai dar bastante level. Se eu conseguir matar ela, né? Eu não imagino quanto de dano que ela vai dar em mim. Ah, 12. Ela é fraquinha até. Ó, e ela não consegue chegar perto de mim. O ataque do Pteranodonte é bem rápido. E empurra ela o tempo todo, ó. Só que, cara, quanto de vida que ela não deve ter, né? Ó, chegou um Dilophosaurus aqui. Pra morrer também. Olha, spawnou outro. O que é isso, cara? Ou não tá renderizando direito. Ou os dinossauros tão spawnando só agora. Cara, é muito bicho me batendo. A carbonemes nem perdeu vida ainda. Peraí. Nossa, que leve que são esses Dilophosaurus. Que não perderam vida também. Olha lá, eles tão lá brigando com as carbonemes. O Pteranodonte subiu de level. Algum bicho deve ter morrido ali. Vamos matar esse Dodô. Ah, esse é level baixo. Ó. Vamos lá, vamos lá tentar matar aquelas carbonemes. Pô, essa é level 280 e pouco? Ó, uma carbonemes já tá quase morrendo. Ela deve ser level baixo. E realmente ela bate bem pouco em mim. Só que a outra é level muito alto. 285. E ela dá 20 de dano em mim. Ah, tá vindo o Dilophosaurus de novo. Opa, ela começou a correr. Ah, mas ela tá fugindo de mim? Cara, isso era uma carbonemes pra gente ter, né? No nosso arsenal. Só falta o Dilophosaurus matar ela agora. Deixa eu matar esse Dilophosaurus primeiro. 315. Level dele. Não vai fugir pra água. Ah, cara. O Spinosauro tá bem ali. Capaz de ele tentar upar o level ainda. Capaz de ele matar carbonemes. 285, mano. Tá, vamos ver aqui. Ah, 5 níveis só. Que estranho. Pensei que ia upar bem mais. Mas tá bom. Tá. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou indo na direção lá da Argentavis. Eu vou fazer a Trap pra pegar ela. E aí, chegando lá, a gente encerra o vídeo. E altera essas configurações, porque realmente tá bem zoado, mano. Eu não sei nenhum level desse Spinosauro. Tô até com medo de chegar perto e ver. Vai que é level 400 ou 500, sei lá. Então tá, vamos lá. Eu acho que era pra cá, ó. É muito longe. Na verdade, eu vou reto aqui, ó. Que reto pra cá eu consigo ver aquelas pedras. Aí fica mais fácil de encontrar uma Argentavis. Olha, já tem uma pedra gigante. Então vamos naquela direção que ali eu tenho certeza que vai ter Argentavis. O problema é que provavelmente vai acabar a Stamina, né, no caminho. A gente vai precisar pousar. Vamos pousar ali na frente. Que aparentemente tá bem safe. Já tem um Pteranodonte ali, ó. Tem uma Titanoboa. Procudilão. Opa, pousa. Ah, cara, lá vem uma Titanoboa. Porra, todo lugar que eu vou tem algum bicho agressivo. Ó, aqui acho que já tá de boa. Vou pousar aqui. Pteranodonte, eu vou pôr mais um level. Deixar ele carregar a Stamina. E vamos lá. Ó, mais uma Titanoboa aqui do lado. Olha, é um Alpha aquilo lá? Cara, imagina o level desses Alpha. Nossa, esse Alpha deve ser muito forte. Vamos lá. Acho que a montanha já é logo aqui na frente. Ah, cara. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Porque tem os leões que ficam nas árvores. Então é bom passar meio que afastado deles. Ó, lá já tem aquela montanha. Provavelmente a gente começa a encontrar algumas Argentaves já. Eu vou pousar bem no topo dessa ali, ó. Se eu ter Stamina pra chegar até lá, né? E provavelmente a gente vai começar a encontrar algumas Argentaves aqui por perto. Nossa, ó. Já tem Argentaves ali embaixo. Tem Carnotauro. Mas eu vou pousar por aqui, ó. Que tá acabando minha Stamina. E aqui tem bastante criatura. Ó, Escorpião ali embaixo. Tem outro Escorpião na frente. Tem alguns Stegossauros. Aí, vamos lá naquelas Argentaves. Tem um Carnotauro também, ó. Dá vontade de pegar esse Carnotauro pra mim. O problema é que eu não sei o level dele. Ah, e aqui eu tô começando a ficar com frio também. Cadê as Argentaves que eu tinha visto por aqui? Eu vi umas Argentaves. Deixa eu colocar leve no meu personagem. Mais um pouquinho de vida. Olha. Tinha Argentaves aqui por baixo. Agora eu não tô mais encontrando elas. Dá até uma queda de FPS nessa região. Que estranho. Será que elas morreram? Ó, aqui embaixo tem uma Argentaves. Já tô vendo ela bater a asa. O problema vai ser tentar domesticar ela. Sem ter uma armadilha. O ideal mesmo é fazer uma armadilha. Ela tem duas Argentaves ali. Ah, e o escorpião vai brigar com ela. Vou aproveitar que a outra Argentaves tá bugada. E vou chegar lá perto pra ver. Cara, ela tá bugada dentro da pedra. Deixa eu ver se eu... Cadê ela? Ah, ela tá aqui, ó. 120 o level dela. Ai! Escorpião, escorpião! Ah! Nossa! Cara, que porrada que levei, mano! Que levei com esse escorpião aqui. Agora a Argentaves desbugou. É, não vai dar pra pegar os bichos aqui. Porque tem muita criatura. Eu vou ter que procurar algum lugar aqui pra parar. Cara, eu vou ter que fazer, na verdade, uma armadilhazinha. Tem muita criatura. Ali em cima já tem mais uma Argentaves. Deixa eu parar bem aqui no topo. Aqui, ó. Tem algumas pedras de metal. Pronto. Aí, de repente aqui em cima eu consigo fazer a armadilha. Tem alguns recursos, né? Tem madeira. É, o certo era eu ter feito a armadilha já e ter trazido ela pronta. Olha, aqui embaixo tem bastante recurso pra tá fazendo a armadilha. Só que também tem bastante criatura que vai querer me matar. Ali, ó. Aquela brancona. Cara, que leve que ela é. Ah, ela tá vindo em mim? Tá vindo em mim? Não tava. Agora tá. Ui! Vamos voar aqui pra cima. Vamos sair do pitranodonte. Dar mais alguns tirinhos nela. Ó, lá vem. Agora é a hora de a gente acertar mais alguns tiros. Acertei. Vou tentar pegar ela sem trap mesmo. Vamos descer. Ah, tem um escorpião bem ali, ó. Cadê? Errei. Ah, não. Acertei. Ainda bem que o pitranodonte é muito mais rápido que elas. Aí. Cara, acho que eu vou conseguir pegar ela sem fazer trap. Só que eu não sei o level dela. Ah, ela tá fugindo já. Ah, não. Ela desistiu, na verdade. Acertei. Tá voltando em mim. Ah, ela tinha me ignorado. Aí o problema é que tá começando a anoitecer. Ai, cara. Me acertou. Vamos vir aqui pra cima. Ainda bem que eu tenho bastante vida. Então não me preocupo tanto. Ah, e tem mais uma ali. Tô ficando com fome. Pera aí. Comer. Vou pousar. Aqui, ó. Aqui acho que eu consigo pousar e dar um tiro nela. Eu vou colocar a gama. Tá muito escuro. Beleza. Aqui já tá bom. Cara, ela deve ser level alto. Ui, quase que eu levei o dano. Nossa, eu tô com muito frio aqui. Começou a chover ainda pra piorar. Ô, beleza. Cara, tá muito frio aqui. Não posso ficar aqui. Preciso sair dessa região. Cadê ela? Caiu? Ah, não. Cara, não posso perder ela? Vamos sair logo daqui. Tá muito frio. Ai, cara. Ela vai ficar brigando com o cara ali agora? Não, ainda bem. Vem pra cá. Cara, que level que ela é. Ela não quer cair, mano. Deixa eu pousar aqui. Tem algum bicho aqui perto de mim. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui perto. Agora eu me perdi. Não sei se é ela. Ah, ela sim. Ela tá com flash na cabeça. Vamos parar aqui, ó. E acertar mais alguns tiros nela. Cadê? Aí, acertei. Cara, agora deu muito ruim. Deixa eu sair daqui. Pois é, pessoal. Acho que eu vou desistir, tá? Tô perdendo muita vida nessa região porque tá frio. Vamos sair daqui rapidinho. E eu vou voltar nessa região depois, mais preparado. Vou alterar o level dos bichos também, porque tá muito zoado assim. Eles estão level muito alto. E aí a gente vem preparado aqui pra tentar domesticar a Argentavis. Beleza? Mas por enquanto deixa eu sair daqui. Aê. Agora já não tô mais morrendo congelado. Já posso comer um pouquinho aqui, ó. Pra recuperar minha vida. E deixa eu tirar o pteranodonte dessa área aqui que tá muito arriscada. Vamos sair daqui. Pousar em algum lugar mais safe. Cara, o problema é que escureceu. E deu muita neblina. Tinha que chegar lá na minha base, né? Mas tá meio longinha ainda. Ah, vou pousar aqui, ó. Vou pousar aqui no... Ux, tem titanoboa, mano. Esse aqui é bem o lugar que eu pousei antes. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a estamina rapidinho. Pousando aqui, ó. Bem na rocha. Aê. Já tô escutando alguma titanoboa. Sei lá. Lá vem alguns bichos. Sai correndo! Tá correndo! Então provavelmente eles vão preferir atacar o Parasauro, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e divertido. No próximo vídeo, eu vou estar alterando aquele fator ali do level dos dinossauros, né? Porque tá muito absurdo. Realmente eles estão level muito alto. E também vou ir preparado pra domesticar uma margentavis, tá? Eu vou tentar levar a armadilha aqui no meu slot. Não sei se esse pteranodonte vai ter capacidade pra carregar. Mas vamos tentar. Então é isso. Já deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Valeu! Falou! Fui!